Olá, estamos aqui na Produtora Time fazendo a cobertura completa com a banda Planeta Banana que está aqui em Salvador para gravar o seu clipe Desfila. E é isso aí pessoal do Sangue de Barata TV, a gente está aqui com Babi hoje da banda Planeta Banana e a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre a produção do clipe Desfila, com a produtora Time. E aí me diga como está sendo essa gravação toda. Nossa, estou muito aflita, estou nervosa, mas eu tenho 70 que vai ficar show de bola. As gravações já estão tendo um resultado bom, eu vi um pouquinho da filmagem, está ficando lindo. E você, como é essa coisa de se arrumar e a produção da parte de cabelo, estou vendo que o seu cabelo está ficando lindo, maquiagem também. Só pensando diva. Assim, me explica um pouco do que você quer mostrar no clipe Desfila. É porque a música em si desfila, quer dizer a letra D daquelas mulheres normais do dia a dia, que trabalha, que está cansada, chega em casa morta, mas ainda tem disposição para ficar diva. Coloca o salto, a roupa, o look provocante, passa a maquiagem, ajeita o cabelo, igual estou fazendo aqui agora, e se transforma numa diva. Toda mulher é diva, então é isso, a música fala disso, dessa transformação da gata borralheira à princesa. E é isso, para todas as mulheres. É uma coisa também da atualidade, que a mulher trabalha. Da solteira independente. Isso, e também tem que brilhar. E claro, temos que brilhar. Pronto, é isso aí. Coloco meu salto alto, meu look provocante e saio para desfilar. E Babi, você chegou quando aqui em Salvador? Chegou domingo. Domingo. E vocês fizeram alguma coisa e já passearam? Vocês conheciam já Salvador? Não, primeira vez. Primeira vez? Só manda. E já foram comer alguma comida daqui? Não, estou louca para comer acarajé. Na minha cidade tem, mas tenho certeza que o daqui, né, nossa senhora, nem... Conseguiram turistar um pouco? Mais ou menos, pretendo, sim. Vamos ver as gravações aí, se vai dar para dar uma escapadinha. Mas eu quero sim, quero fazer um tour aí em Salvador, pronto. Tira várias fotos. Ah, legal. E você, me fale, você dança também no clipe? Sim, dança. No show você também faz a sua atuação ali, né? Sim, a rua, eu danço, brinco, requebro, ralo na boquinha da garrafa. Me fale sobre o ritmo, os ritmos que vocês utilizam, né, no show todo. A gente, Planeta Banana, o pessoal já acha, ah, só axé. Não, a gente toca de tudo. É mais voltado que o arrocha. E a gente agora está mudando mais para esse funk estilo São Paulo, Rio. E mesclamos, né? Essa mistura está bem legal, né? Como que é a música desfila. Tem o funk pop e com a rochadeira, né? Aí já é o diferencial. Ah, e você vai me ensinar, né? Claro. Um pouquinho, ó. Pronto. Fechou, então. Porque solteira independente é assim. Babi, e como é feito a escolha dos figurinos? É a estilista, a Alessandra, que ela mandou as ideias para a gente, para ver se a gente aprovava. E é claro, a gente dá opinião também, né? Pronto. Mas é com a ajuda dela, mais assim, ah, eu quero um look assim, assim, assim. A gente dá a ideia, ele, ah, mas porque, enfim, ela e a gente, né? Então, e assim, além dos acessórios do vestido, uma coisa que valoriza muito a mulher é o salto, né? Então, a gente vai ver você colocando uns saltos. O que você mais gostou, Alessandra? Salto. Vai ficar? Você vai ficar vazado. Olha o salto. Entra. Baixa. Bem. Só um momentinho. O negócio não quer fechar. Sim, Babi, agora você vai desfilar para a gente, tá? Com esse salto. Vamos lá. Desfila, desfila Desfila, desfila Desfila, desfila Desfila, desfila Saiu de casa Toda no brilho De salto alto Desfila até no trilho Vou pra balada Quando chegue eu dou um show Super independente Exclusividade O figurino do clipe Temos alguns figurinos aqui Ela vai mostrar pra gente Isso aí Pode me babir Esse figurino arrasou Lindo, né? Cheio de brilho É um glamour Desfila Desfila É, esse é o look Pra Night Na hora da transformação Da diva Transformou Só no brilho Só no look Lindo Um paetê Trabalhado no paetê Todo Lindo, lindo, lindo Esse aqui é o segundo É, esse é o monumento também É, esse é pra balada Mais justinho e tal Mais contraindo também Me fala um pouquinho Sobre como você Deixa seu corpo ir to em dia Cuida das fontes de malha Tá muito entendo Tá linda Que barriga, minha mulher Tá linda Arrasando sempre Obrigada São seus olhos Pois é, eu malho muito Nos shows também Eu danço Tento fazer dieta Eu não sou muito Fazer dieta, gente Meu nutricionista vai me matar Não precisa Ela não vai saber Pois é Mas é isso Eu tento malho No show Eu danço muito Assim a gente vai Ai, olha só Arrasei com o bonezinho Que me deram aqui Tá linda, tá aí, ó Eita Pergata Planeta banana Tá E aí, me conte Esse aqui também é uma calça Também Deixa Cinturinho Vestidinhos Aí tem esse vestidinho também Que ela Pra usar Vestidinhos Pra valorizar As pernas Não tem os pernas De velho sangrado não Mas é o gato E esse aqui também Lindo, hein É pra várias tomadas Momentos, né Vários momentos Vários momentos Do desfila E tem sapatos também, ó Gente, vem corra Pra ver Os sapatos São esses daqui Esse aqui Inclusive Que é Da transformação Nativa Que é pesado Com o frio Com oito E tem o vermelho Que eu amo Ai, esse vermelho Tá lindo Olha isso Arrasou Arrasou Esse aqui Bem 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 brilhoso Bem chante E lembrando que alguns looks Não estão aqui Não E vai ser surpresa Vocês vão ver só No clipe Isso aí É Surprise Estamos aqui com o Célio Que também é vocalista Da banda Planeta banana Queria saber, Célio Como é Essa é a produção Da caracterização Para o clipe Como é que vocês fazem Como é que você escolhe o look Se tem alguém que te ajuda Como é Eu escolho o look De acordo com As partes da música Tem a parte que é mais A rocha Tem a parte que é mais clássica Que chega o pop Pra ser bem descontraída Tem a parte que eu uso Uma roupa mais espojada Onde é o pop Que é mais Brasil Rio São Paulo Uma coisa mais noite Mais balada Tem aquela coisa também Do sertanejo Todo apertadinho Tem a coisa do sertanejo Que é É o mais social Pra dar um ar Bem sério E tem a parte que é a Bahia Onde entra na música Que a gente traz A parte de povão mesmo Pra trazer E esse colete preto De onde veio a inspiração Esse colete aqui A inspiração veio lá de São Paulo No frio Mas Pra usar Na Bahia mesmo Mostra aí Vamos mostrar pro pessoal de casa Conhecer um pouco Da Figurino da banda E o que vai rolar por aí Essa aqui vai em que cena, Célio? Isso aqui vai ser a parte Da balada que a gente vai fazer Porque tem esse De noite Preto brilhoso Essa parte da balada Vai ser gravada onde Aqui em Salvador? Vai ser gravada Uma parte no botequim São Jorge E a gente tá vendo Outro local Pra fazer uma Uma mesclagem Com as imagens Mas vai ficar bem legal Entendi Entendeu? Tô vendo que você é um rapaz estiloso Então Babi já mostrou um pouco Dos saltos dela pra gente Mostra aí um Um acessório seu Que você use Eu gosto de usar Isso mesmo É bota Bota Booty Alguns tênis O meu dia a dia mesmo É sapatilhas Sandalinhas Essas coisas assim Mas o show mesmo É bota E camisa mais aberta Mais espojada Pra ficar bem Jovem Pesar um pouquinho da idade Mas ficar jovem Que nada Também ganhei o boné Da banda Boneta Banana Aqui Tô arrasando Salvador Aguardem que esse clipe Vai ficar sucesso Isso Pra acompanhar a Babi Tem que fazer um esforço Porque ela é muito bonita Então tem que Mulher bonita Dá trabalho Dá trabalho E você chegar perto Você tem que se cuidar também Ainda mais no meio artístico Nossa Com certeza Só tem gente bonita Fazer o que? Mas o clipe Vai dar um resultado bom A gente vai conseguir Um grau legal Melhor você me dar valor Saio de casa Toda no brilho De salto alto Desfila até no trilho Sério Tem uma coisa aí na banda Que nem todo mundo Que acompanha a banda Sabe Sério e Babi São namorados E tem filho Não é isso? Sim Como ele dá com essa situação Nesse meio que vocês vivem O meio artístico? Olha Não é tão complicado Mais complicado com a filha Que aí tem show Tem certos shows Que eu levo ela Que a gente leva Mas tem shows que não dá Aí tem que deixar com alguém Aí dá um afeto no coração Mas... Quando ela vai E você ensinando palco Ela fica como... Ela fica como... Ela pede pra participar do show E vocês deixam? Nem, nem todos Mas assim Quando é carnaval Aí eu deixo Eu levo ela Ela falou Oh mamãe Eu quero que você me apresenta Cantar no show também Que ela quer dançar E tem que eu apresento ela também O show Então a música Se chama Desfila Não é isso? Sim Vocês podem cantar um pouquinho Da música pra gente? Pode Desfila Desfila Que a passarela é sua Desfila Desfila Que a passarela é sua Joga um tapete vermelho Pra gente pisar na lua Desfila Desfila Que a passarela é sua Desfila Desfila Que a passarela é sua Joga um tapete vermelho Pra gente pisar na lua Joga um tapete vermelho Pra gente pisar na lua É isso aí É isso aí A banda Planeta Bandana Eu queria saber Como é Foi a primeira vez Que vocês vão tocar em Salvador Né? Sim Como é que tá o coração? A mil Experiência nova É Tá lidando com Que a gente toca A rocha Que toca axé também Então estamos Na terra do Axé Do arrocha E tá Coração Tem alguma cantora Babi Que você se inspire Na hora de subir no palco? Tem Tem várias Tem Como Ivete Claudinha Aí tem a parte De funk Ludmilla Anitta Por aí vai Isso aí Isso aí é a banda Planeta Banana No Sangue de Barata TV Vou pra balada Quando chega Eu dou um show Solteira independente É melhor Você me dá valor Vou pra balada Quando chega Eu dou um show Solteira independente Melhor Você me dá valor Então me deixa Desfilar Desfila 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 Então galera Estamos aqui Com os representantes Da Produtora Time Tom e Gabi Pra poder saber Um pouquinho mais Sobre a Time Gabi O que você pode Estar passando pra gente Pra galera Que está assistindo a gente Agora Olá Boa noite Boa noite Boa noite Galera Então gente A Produtora Time É uma produtora Que se iniciou Lá na França O nosso cineasta Ele é francês E ele veio com essa iniciativa De vir para o Brasil Em Salvador Que é uma cidade Tão maravilhosa E trazendo essas pessoas Daqui da Bahia Mesmo Profissionais daqui E se formou O estúdio Time Que é um estúdio De filmagem De eventos De clipes De filmes Curtas metragens Longas metragens E etc Então ele faz fotografia E é um estúdio Bem bacana O site da Time Time É www.timecinefoto.com.br Entre lá Vocês vão ver Muitas coisas Muitas novidades Em que vocês podem Acessar E curtir Então é isso aí galera Fiquem ligados Time Produções Produtora Time Desfila 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 Que a passarela É sua Desfila Desfila Que a passarela É sua Joga um tapete Vermelho Pra gente pisar Na lua Desfila Desfila Que a passarela É sua Desfila Desfila Que a passarela É sua Joga um tapete Vermelho Pra gente pisar Na lua Joga um tapete Vermelho Pra gente pisar Na lua Então me deixa desfilar Desfila, desfila Desfila, desfila Desfila, desfila Desfila, desfila Desfila